O projeto Odisseias Literárias é uma oportunidade que nós desenvolvemos para os magistrados e servidores terem contato com a literatura. E trazemos esse projeto para melhorar nosso nível de estresse, de ansiedade, porque nós sabemos o poder que as histórias têm em nossa vida. O projeto Odisseias Literárias tem como objetivo promover atividades em torno de rodas de conversa, palestras, sarau literário e lançamento de livros. Participar do projeto Odisseias Literárias, na verdade, é um privilégio. Através dele eu consigo conhecer a vida, a obra de diversos autores estrangeiros e nacionais e ao mesmo tempo ser reconhecido como amante da literatura que sou, como leitor e como escritor. E também conhecer esse lado dos meus colegas de trabalho, que muitas vezes passa despercebido. Os eventos se dão por meio de um convite feito pela Biblioteca do TRT, que planeja esses encontros mensalmente. Então nós convidamos um escritor para falar de sua obra ou um servidor magistrado que tenha conhecimento profundo de algum autor ou obra para dialogar conosco. Nesses tempos sombrios, de tanta depressão, de tanto estresse, no ambiente de trabalho, nesse mundo violento aí fora, há que se pensar em soluções em casa, no trabalho e em todas as instâncias. Eu vejo a inclusão da arte, aqui no caso a leitura, a música, nesse momento, como uma forma de nós ressignificarmos a vida. Nós percebemos que esses encontros literários, eles foram integrando os colegas e estimulando-os a, além de ler literatura, escrever. O projeto Odisseias Literárias, em parceria com o Instituto Horácio Didmo, elaborou essa coletânea literária com os escritos dos servidores do tribunal. Vários servidores aqui do tribunal, que tinham seus escritos guardados, escondidos, puderam publicar esses textos. E isso foi um incentivo a que eles escrevessem mais. Num desses encontros, recebi um convite para fazer uma poesia. Fazia muito tempo que eu não me atrevia a escrever poesia. Contribuí com a pequena poesia, com um livro que foi publicado pelo Instituto Horácio Didmo. E logo após, surgiram várias e várias outras poesias. Realmente trouxe um resgate emocional, memórias da infância, e fluindo naturalmente através da poesia. Escrevi mais de dezenas de poesias, só com pouco espaço de tempo. Não sabia que eu tinha tudo isso assim guardado dentro de mim. Por isso que abrir esse espaço para falar de literatura é fundamental para a humanização das pessoas, para a humanização do trabalhador, que muitas vezes está fincado apenas no ofício, no ofício e na vida real. Pessoas que não se interessavam por literatura estão se interessando, participando desses encontros literários, mandando seus inscritos, compartilhando livros. A gente passou a conhecer servidores através das suas poesias, das suas participações nos encontros, e ver um outro lado daquele nosso colega que a gente não conhecia, e que ficou revelado pelo projeto Odisseias Literárias. E o momento onde nós nos integramos e nos sentimos verdadeiramente servidores do TRT da 7ª Região, unidos pela literatura. Odisseias literárias, fictícias aventuras, visões extraordinárias no caminho das leituras. Literárias odisseias são linguagens em figuras, um mergulho nas ideias, um passeio nas culturas. São nossas grandes viagens em histórias visionárias no mundo dos personagens. É o pensar por imagens, poesias com roupagens ou prosas com maquiagens.